Fala galera, beleza? Leandro Longo na missão junto com Marcelo Pellegrini. Lembrando que sempre muito importante o feedback de vocês. Quem tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo no nosso vídeo, para a gente estar sempre bem próximos um do outro e sempre conseguindo trazer um conteúdo que vai ajudar vocês. Beleza? Qualquer dica aí, dúvida, é só chamar. Em cima do vídeo anterior, a gente vai começar trabalhando. Ao invés de fazer o deslocamento para o lado para fazer um chute, que aí seria mais um trabalho de fimã, trabalho mais solto, a gente vai entrar para o trabalho. Eu vou tentar sempre usar uma linguagem que todo mundo vai entender, tá pessoal? Esse trabalho de meter cotovelo e sair para o lado é um trabalho de lutador que joga mais solto, lutador mais inteligente, que tem mais versatilidade. Agora o que a gente vai trabalhar é uma entrada para o jogo de lutador que gosta de lutar agarrado, gosta de lutar no clinch, segurando, tem bastante força no braço, tem bastante pegada, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a estratégia de entrada, depois eu vou falar como que faz a entrada da maneira correta. Primeiro a estratégia de entrada. Por quê? Vamos imaginar que eu estou lutando com o Marcelo e ele vai querer agarrar meu pescoço aqui direto. Bem provável que ele vai tomar um cotovelo. O lutador sempre um olhando para o outro vai tomar um golpe de encontro. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer a preparação com a mão e utilizar o cotovelo do vídeo anterior. Vai jogar a mão, vai jogar a mão, posso estar bloqueando, ó. Posso bloquear, posso bloquear, posso querer abafar, ele vai usar essa mão para fazer a puxada invertida, entrar cotovelo de frente, tá? Então ele vai entrar aqui com a mão, posso bloquear, ele puxou o cotovelo. Aí vem a entrada, ele trabalha o braço cotovelo e já entra no clinch. O mais importante, pessoal, da entrada de clinch, isso é uma coisa que o nosso mestre Manop fala em todos os seminários. Estou lutando. Se o Marcelo metesse esse cotovelo puxando aqui, ó, e jogou o cotovelo. E a mão dele, que é a mão que está na perna da frente, que vai chegar mais rápido no adversário, ele entrar com a mão por fora da minha guarda, por fora, ele já começa perdendo clinch. Então ele vai fazer uma estratégia para clinchar e começar perdendo. Seria a mesma coisa do que falar, eu vou pegar meu adversário de mão, só que a minha estratégia vai ser nocauteado com direto. Não existe isso. Você querer clinchar e já começar perdendo. Então o ideal de toda entrada de clinch, a gente vai falar de entrada de clinch, é... O braço da perna que está na frente é pegar o pescoço. Porém, quando ele vai pegar o meu pescoço, ele tem que estar por dentro da minha guarda. Por quê? Se ele entrar por fora, ele já começa sendo dominado, tá? Então vocês reparem agora no movimento do Marcelo com mais velocidade, que ele vai fazer a preparação com o cotovelo. A gente está falando agora de braço da perna da frente, tá? A gente não vai falar de técnica de dominância, de braço direito, a gente está falando de entrada de clinch. Vídeo de clinch é outra coisa. Depois a gente vai passar também vídeo de como fazer a base no clinch, de como joelhar. A gente está falando de entrada, tá? Estou lá com a guarda, bloqueei, abafei, ele puxou o cotovelo. Viu a mão dele onde entrou? Na frente da minha guarda, por dentro, para ele já iniciar dominando a pegada de clinch. Beleza? Valeu!